Octavio Augusto Pérez Ocanha, Vila Hermosa, 7 de novembro de 1999, com a titular Nescalí, 29 de outubro de 2021, foi um ator mexicano. Em 2008, ele ganhou o prêmio Vinovelas de Melhor Performance Infantil, por seu trabalho em Lola, Eras e Una Vez. Ele morreu em 29 de outubro de 2021, morto a tiros durante um assalto. E se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito, então se inscreva e deixe o seu like. Até no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho